Eu já ouvi muitas canções de amor pra Ti, Senhor E eu também já escrevi meu amor por Ti Mas nunca ouvi nada igual ao som da Tua dor Esse é o som do Teu amor, essa é a canção que fez pra mim Foi som de agora, o som dos gravos em Tuas mãos Só de compaixão ainda posso ouvir, posso ouvir Essa canção trouxe esperança e perdão Deus, és o autor do som da salvação Mas nunca ouvi nada igual ao som da Tua dor Isso é o som do Teu amor, essa é a canção que fez pra mim Foi som de amor, o som dos gravos em Tuas mãos Som de compaixão ainda posso ouvir, posso ouvir Essa canção trouxe esperança e perdão Deus, és o autor do som da salvação Deus, és o autor do som da Tua dor Para mim Deus, como hoje Uma canção Lá na cruz Oi, sou de amor O som dos crás Pois nós Sou de compaixão Só eu não posso ouvir Posso ouvir Essa canção Posso esperar Sair e tentar Deus, és o autor Dos fãs da salvação If I should stay I would only be in your way So I'll go But I know I'll think of you Every step of the way And I Will always Love you Will always Love you You My darling, you Bittersweet Memories That is all I'm taking I'm taking With me So goodbye Please Don't cry We both We both know I'm not what you You need And I And I Will always Love you I Will always Love you I Will always Love you Love you Love you Love you A CIDADE NO BRASIL 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 Mãos como concha que medem As águas do mar A terra, a ilha é pequena Diante do seu olhar Faz as estrelas Pra me cantar Faz as baleias Seu nome adorar Faz todo ser que respira Seu nome louva E se ninguém se mover Faz as pedras ramarem Faz e desfaz Mas é pelo que é Que me atrai Fonte da fé Imensurável Indescritível Teu trono é o céu Descanso os pés aqui, Deus Imensurável Imensurável Deus acessível Tão grande Tu és E mesmo assim Há vidas Em mim Faz todo ser que respira Seu nome louva E se não adorar E se não adorar Faz as pedras Clamarem Faz e desfaz Mas é pelo que é Que me atrai Que me atrai Fonte da fé Imensurável 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 Deus acessível Deus acessível Tão grande Tão grande Tu és E mesmo assim Há vidas Em mim Tão maior Que o infinito Eu não te resisto És meu universo Não encontro Peço Pra compor um hino E que seja perfeito Pois não há defeito em ti Maior Que o infinito Que o infinito Que o infinito Eu não te Eu não te resisto És meu universo Não encontro Veço Pra compor um hino Que seja perfeito Pois não há defeito Imensurável Imensurável Inescritível Teu trono É o céu Descanso Os pés Apideus Imensurável Deus acessível Tão grande Tu és E mesmo assim Há vidas Em mim Teu trono 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 Eu não te Música 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 Música